Galera, eu estou com Luziane Siqueira, que vai ser musa da Independente de Eucalipto. Bom, Luziane, como que você recebeu esse convite? É, foi muito prazer, eu sou aqui da comunidade e eu tenho muito respeito a todas as escolas, porque eu já participei de várias, e ano o Carnaval e vai vir mais cinco escolas para o Carnaval esse ano. Eu acredito que vai ser muito bom, vai dar muito certo, já está dando, né, um evento lindo desse, maravilhoso, só temos a ganhar, né? Com certeza. Mas Luziane, você recebeu esse convite, mas você já tem uma história no Carnaval Camiçaba, aliás, você já foi rainha do Carnaval Camiçaba, então conta um pouquinho para a galera que ainda não te conhece, dessa sua pequena trajetória no Carnaval. É, então, eu já participei de várias agremiações, né, como atriz, bateria, como patrista, e fui rainha do Carnaval de Vitória em 2012. E aí, esse ano, eu recebi o convite para a segunda, eu recebi o nosso, na Avenida, levando alegria, levando bastante energia positiva para todas as pessoas, para todos os carnavales, o nosso Carnaval merece isso, né? Bom, como é que você vê agora pecados aí na jogada? São cinco novas escolas, como é que você viu essa nova notícia para o nosso Carnaval? Eu achei super interessante, porque esse projeto, ele já existia, já tinham, as pessoas já tinham essa ideia de colocar novas em pó no Carnaval, e agora vir no domingo, vai ser muito bom, né? O nosso povo, Camiçaba, só tem a ganhar, né? Mais samba, mais Carnaval, mais coisas legais para a gente assistir, né? É isso aí, então, uma boa sorte para você, para a sua agremiação agora, independente de eucalipto, e que, independente de qualquer coisa, seja um belíssimo espetáculo. Bom, muito obrigada. É isso aí, galera, não sai daí, que estamos de olho. E aí 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 E aí